Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez para darmos continuidade à leitura do Poder do Agora, de Eckhart Tolle! E hoje a gente vai falar sobre o propósito do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Lembra que no vídeo passado a gente falou sobre um trecho, o desabrochar da consciência humana? E agora a gente vai saber sobre o propósito desse livro, que é Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. A gente vai saber se as pessoas, se a humanidade, ela está hoje mais preparada do que estava quando vieram os primeiros mestres, Jesus, Buda, enfim, esses primeiros mestres que vieram, mas a humanidade ainda não estava pronta. E vamos falar também sobre a nova consciência emergente. Se você quer saber mais sobre esse livro, Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente nesse trecho do livro! Maravilhoso! E nós vamos iniciar este vídeo falando sobre esse, um novo mundo, né? O despertar de uma nova consciência. A gente vai saber sobre o propósito deste livro. Eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os reconectados e reconectadas, porque nós estamos mergulhando profundamente nas nossas emoções também. Estamos tendo resultados maravilhosos, muitas curas, muita consciência sobre os padrões que estavam antes inconscientes. Então, um grande abraço e seguimos fortes e juntos! Estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochar das flores, por mais bonito que seja, pareça apenas o seu pálido reflexo? Seremos capazes de perder a densidade das nossas estruturas mentais condicionadas e nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isto é, transparentes à luz da consciência? Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo, ela tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros, Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram as primeiras flores do gênero humano. São os chamados precursores, seres raros e preciosos. Como um florescimento mais disseminado ainda não era possível na época em que eles viveram, as suas mensagens tornaram-se amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano, exceto no que diz respeito a um pequeno número de pessoas. Estaria a humanidade mais preparada agora do que na época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, se é que pode, para produzir ou apressar essa mudança interna? O que caracteriza o antigo estado egóico da consciência e quais sinais nos permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essas e outras perguntas essenciais, elas serão discutidas nesse livro, que é O Novo Mundo, o Despertar de Uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E mais importante ainda, esse livro que a gente está falando, é em si um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente da humanidade. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que relevantes, são secundários. Eles nada mais são do que os pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura desse livro, uma mudança se estabelecerá no seu ser. O principal propósito desse livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa. Mas sim, produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o despertar. Nesse sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e os conceitos, concordar ou discordar. Mas este livro, ele é sobre você. Se ele não modificar o seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram. E com cada indivíduo que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Só por meio da experiência que se conhece o verdadeiro sentido da palavra. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação, que é irreversível. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiverem lendo essas páginas. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e eles ainda não o tenham compreendido. Este livro, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, os ajudará a perceber isso. Para alguns indivíduos, ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou pelo sofrimento. Porém, também pode ter se iniciado pelo contato com um mestre ou um ensinamento espiritual. Pela leitura desse livro, O Poder do Agora, ou de uma outra obra espiritualmente viva e, portanto, transformadora. Ou por qualquer combinação desses fatores. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, essa leitura irá acelerá-lo e intensificá-lo. Um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte em nós que ainda não se modificou. O ego da maneira como ele pensa, fala e age. Assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado não desperto. É por isso que este livro mostra os aspectos principais do ego e como eles se manifestam num plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é, a menos que conheça um mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o detectará e ele irá enganá-lo, impedindo que reconheça todas as vezes que você tentar. Isso mostra que ele o domina. É um impostor fingindo ser você. O segundo motivo é que o ato do reconhecimento é, em si, uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência. É o despertar. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo o que é necessário. Você é essa luz. E agora a gente adentra numa nova consciência emergente. Esse livro parece ser muito bom, né? E se você gostaria que a gente lesse ele aqui no canal, deixa aqui nos comentários pra eu saber se você gostou dos conteúdos, se você acha que faz sentido a gente trazer aqui. E se sim, a gente vai encontrar uma maneira aqui de colocar nos livros lidos aqui no canal, tá bom? Vamos adentrar agora numa nova consciência emergente. A maioria das religiões e as tradições espirituais compartilha a ideia de que o nosso estado mental normal é prejudicado por uma imperfeição fundamental, o distúrbio ao qual o Eckhart se referiu. No entanto, além dessa percepção da natureza da condição humana, que a gente pode chamar de má notícia, há uma segunda percepção, ou a boa notícia, que é a possibilidade de uma transformação radical de nossa consciência. Nas mensagens hinduístas, e em alguns casos também no budismo, essa mudança é chamada de iluminação. Já nos ensinamentos de Jesus, de salvação. No budismo, o fim do sofrimento. Outros termos usados para caracterizá-la são libertação e despertar. A maior conquista da humanidade não são as obras de arte, nem os inventos da ciência e da tecnologia, mas sim a identificação do seu próprio distúrbio, da sua própria loucura. No passado distante, alguns indivíduos chegaram a fazer esse reconhecimento. É provável que um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu há 2.600 anos na Índia, tenha sido o primeiro a ver essa questão com absoluta clareza. Depois que ele teve essa absoluta clareza, é que ele recebeu o título de Buda. Buda significa aquele que despertou. Praticamente na mesma época, outro dos mestres despertos da humanidade surgiu lá na China. Seu nome era Lao Tse. Ele deixou um registro dos seus ensinamentos na forma de um dos livros espirituais mais profundos já escritos, o Tao Te Ching. Interessante que a gente está falando sobre isso no livro Prosperidade, do Hélio Couto, não é mesmo? Eu vou deixar aqui o link para a playlist da leitura do livro Prosperidade, essa coletânea Prosperidade, se você quiser saber mais. Reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Uma nova dimensão da consciência começava, então, a emergir no planeta, a primeira tentativa de florescimento. Aquelas pessoas raras se dirigiam a seus contemporâneos falando sobre o pecado, sofrimento e ilusão. Eles diziam Observe o seu modo de viver. Veja o que você está fazendo. O sofrimento que está causando. Depois, indicavam a possibilidade de despertar do pesadelo coletivo da existência humana considerada normal. E mostravam o caminho. O mundo ainda não estava preparado para esses mestres. No entanto, eles foram uma parte crucial e indispensável do despertar humano. Inevitavelmente, na maioria das vezes, não chegaram a ser bem entendidos por seus contemporâneos, nem pelas gerações seguintes. Os seus ensinamentos, embora simples e eficazes, acabaram sendo distorcidos e mal interpretados. Em alguns casos, até mesmo na maneira como foram registrados, por escrito, por seus discípulos. Ao longo dos séculos, acrescentaram-se muitas coisas que não tinham nada a ver com as mensagens originais e que eram reflexos de uma incompreensão básica. Alguns desses sábios foram ridicularizados, popularizados, insultados ou até mesmo mortos, enquanto outros passaram a ser venerados como deuses. Os ensinamentos que indicavam o caminho que se encontra além do distúrbio da mente humana, a porta de saída da loucura coletiva, foram desvirtuados e tornaram-se, eles mesmos, parte da insanidade. Assim, as religiões, numa grande medida, elas firmaram-se como forças divisoras em vez de unificadoras. Em lugar de estabelecerem o fim da violência e do ódio por meio da compreensão da unicidade fundamental de toda a vida, elas suscitaram mais violência e ódio, mais separações entre os indivíduos, religiões e até mesmo rupturas dentro de um mesmo credo. Tornaram-se ideologias, sistemas de crenças com os quais as pessoas podiam se identificar e elas os usavam para ressaltar a sua falsa percepção do eu. Por meio dessas crenças, elas se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. Caiu na dualidade, né? Assim, definiam a sua identidade diante dos inimigos. Os outros, os não-crentes ou crentes equivocados e algumas vezes consideravam-se no direito de matá-los. O homem feito Deus na sua própria imagem, o eterno, o infinito, o inominável, foi reduzido a um ídolo mental no qual as pessoas tinham de acreditar e que devia ser venerado como o meu Deus ou o nosso Deus. E mesmo assim, apesar de todos os desvarios perpetrados em nome das religiões, a verdade que elas indicam não deixa de brilhar em sua essência, ainda que fracamente, através de muitas camadas de distorção e interpretação errônea. É improvável, porém, que alguém seja capaz de percebê-la, a não ser que já tenha tido pelo menos lampejos da verdade dentro de si. Ao longo da história, sempre houve indivíduos raros que vivenciaram uma mudança de consciência e, assim, detectaram em si mesmos aquilo que é apontado por todas as religiões. Para descrever essa verdade não conceitual, eles usaram a estrutura conceitual das suas próprias crenças religiosas. Por meio de alguns homens e algumas mulheres, escolas ou movimentos se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes e representaram não só uma redescoberta, mas, em determinados casos, uma intensificação da luz do ensinamento original. Foi assim que o gnosticismo e o misticismo se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo, na religião islâmica, com o racidismo e a cabala no judaísmo, com o advaita vedanta no hinduísmo, com o zen e o jojen no budismo. Acho que é assim que pronuncia. Quase todas as suas escolas eram iconoclastas. Elas se opuseram a numerosas camadas de conceituações e às estruturas mentais enfraquecidas. E, por essa razão, a maior parte delas foi vista com suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas que já estavam estabelecidas. Os seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizavam a compreensão e a transformação interior. Foi graças a essas escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais, embora, na maioria dos casos, apenas poucas pessoas tivessem acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram o bastante para exercer uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas ou conceitualizadas para permanecerem eficazes. Então, aqui a gente fala, né, sobre esse livro que foi falado aqui. E se você acha que esse livro, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, seria interessante a gente trazer aqui, deixa o teu comentário para eu saber o que você pensa, tá bom? Muita gratidão por estar aqui, por estar se abrindo para receber novos conteúdos também. E, nesse momento, sinta aí a minha mais profunda. Gratidão por sua presença, por sua existência, por tornar esse canal, por tornar isso possível. Seguimos juntos e eu aguardo a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Vamos nos falando aí nos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!